Bom, Jacky Vanko ou Holy Knights, já fizemos unboxing aqui de Jacky Vanko no canal, procurem aqui, eu vou deixar uns links aqui para vocês darem uma olhadinha nos outros unboxings que saíram dois, anterior a esse, é claro que depois desse vamos ter outros unboxings de Jacky e eu fiz unboxing do DVD e do Blu-ray de Dream With Me In Concert, esse aqui ou Holy Knight foi o primeiro CD da Jacky, uma grande gravadora, antes desse houve um CD, mas era um CD quase que independente e hoje em dia ele infelizmente está fora de catálogo, ela cantava, não digo num estilo diferente, mas ela estava ainda evoluindo a voz e tal, depois ela participou do American God of Talent em 2010 e pouco tempo depois, no mesmo ano, foi lançado esse CD aqui, ela não ganhou infelizmente o American God of Talent, mas ela se destacou de uma forma incrível e por isso a Sony Columbia, né, contratou ela e lançou esse incrível CD aqui que vem com DVD, também tem poucas canções aqui, temos quatro canções belíssimas com uma qualidade incrível na voz dela, já evoluiu bastante aqui, ela, para quem não sabe, é uma clássica ao crossover e canta de uma forma belíssima, que se você não ver, quem que você não viu ela, você não vai achar que é uma criança que está cantando, ela que tinha 10 anos de idade em 2010, esse CD foi lançado em 16 de novembro de 2010 e infelizmente não foi lançado aqui no Brasil, aqui no Brasil, aqui no Brasil só lançou um CD, pelo menos até agora, em 2015, só lançou um CD, que foi em 2012, o Dream With Me, e também teremos unboxing aqui, é claro, e vamos ver como ficou por dentro esse magnífico CD, bom, vou tirar aqui do plásticozinho, como sempre, eu deixo esse plásticozinho, ainda mais quando tem esses avisos aqui, e fica mais colecionável ainda, infelizmente deu uma arranhadinha aqui, que provavelmente eu vou trocar essa capa, por ter acontecido isso, e aqui temos o CD, que tem poucas canções, como eu falei, quatro canções, e aqui o DVD, que tem apenas 11 minutos, e o que que tem no DVD? tem todas as apresentações dela no American God Talent 2010, como eu disse, ela não ganhou, mas foi um sucesso incrível, o YouTube bombou, né, com as apresentações dela por lá, e aqui temos o registro em DVD, junto com esse CD aqui, é bem legal você poder guardar isso, e aqui uma fotinha dela, bem legal, e aqui vamos ver o encarte, o encarte não tem nada de mais, mas infelizmente não temos muitas páginas e tal, a partir do próximo a gente tem algumas páginazinhas, mas nada de mais também, e aqui a capinha do CD, belíssimo, um CD ótimo pro Natal, inclusive estamos lançando esse vídeo no Natal especial, óbvio, né, o Holy Night, lançando no Natal, e aqui todas as canções que possuem no disco, aqui as produções, o produtor e tal, todo um histórico, jackivanco.com, Columbia Records, DVD, Psycho Music, é bem legal o CD, se vocês puderem adquirir, adquiram porque é belíssimo, deixa eu, aqui, é realmente um CD muito bonito, muito legal, pra se escutar no Natal então, com a voz incrível que ela tem, é, é o melhor momento pra você escutar uma bela canção, num evento tão incrível como é o Natal, para muitos, e é isso aí pessoal, curtam, comentem, assinem o canal, vamos ter muitos unboxings de Jack, pra quem tá acostumado com o canal, é um som totalmente diferente do que eu venho mostrando de unboxings, mas é um som que eu adoro, eu sou um grande fã da Jack, há muito tempo, e eu decidi fazer esse unboxing, porque realmente, eu queria mostrar pra todo mundo aí, que temos uma cantora mirim incrível, com uma voz espetacular, que é raro de se ver, então, assinem, comentem, compartilhem o canal, mostrem os outros, como eu sempre falo, todo fim de vídeo, e é isso aí, vou deixar os links por aqui por baixo, os outros unboxings dela, e vocês podem procurar no canal, tem muito vídeo, muito unboxing, muito review, tem bastante coisa aí, valeu pessoal, e até a próxima, Jack Evanko, ou Holy Night. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho